Mãos firmes! Atenção para o impacto! Segura! Stalker! Agora! Stalker! Avante! Posicionem o arete! Temos que abrir esses portões! Fala-a! Oh pão! Stalker! Agora! A batalha! Vamos! A batalha! Vamos! Vamos! O que é isso? Venham! Vamos alimentar o corvo! Cuidado! Olho! Reparem-se! Isso mesmo! Escutam! Fecha! Escutam-se! Comigo! Por aqui! Fecha! Escutam! Vamos! Vamos! Forro! Não! Cuidado! Caia! Ah, meu pé! Proteja-se! Continua! Vamos! Música Manos, tá pegue! Mantém a correção! Kalvin. Bom te ver, Kalvin. Avante, pessoal! Avante! Vamos atacar com tudo! Preciso de ajuda neste portão! Proteja-se! Caia! Ah, meu pé! Isso mesmo! Oswald está vivo! Oswald está vivo! Eibor, é você! Cala sua boca, canalha! Aguente firme! Vai acabar logo! Não se preocupe comigo! Precisa deter... Ah, imbecil! Então é nesse ponto que chegamos, marca de louco! Dois daneses lutando por um filho da puta sacção! Se esse corpo é seu prêmio, venha pegá-lo! O que há? Não está em casa? Não está em casa! Andarei! Ser prisioneiro de uma facção de você? Nunca! Você se arma! Amiga dos ações, bem-vinda! Você lidera um plano imperado, Ruiz. Sim, um que secou completamente esse país durante dois verões! Fuja, Ruiz! Apenas segura sua lâmina. Não até eu tomar tudo que essas costas têm a oferecer. Acabou para você, Ruiz. Tua batalha não foi vencida. Amém! Obrigado. Você se mistura com esses incapazes Esses Zarger, imundos Pelo quê? Um fiapo de terra e uma promessa de paz? Eivor, não! Ele deve ser julgado perante Deus Uma sessão legítima Meu reinado não começará com sangue derramado Sem necessidade Outra repreensão grave Este homem deve morrer pelo mal que causou As leis antigas são claras Esta é a terra de Oswald Para ele reinar como bem quiser E Eivor, se curva aos reis? Desafiar um rei é desonrá-lo Anglia oriental não cicatrizará sem a honra dele intacta E quanto a sua honra, Eivor? Quanto dela aceita perder? O rei legítimo da Anglia oriental poupou a sua vida hoje E assim será feito A compaixão é uma virtude que serve a todos, Eivor Inclusive a você Obrigado Precisa falar com o Oswald Vê se ele está abençoado O Oswald está derrotado Obrigado Obrigado Obrigado